Oiê! Eu sou a Feu e bora fazer uma sacolinha super fofa pro dia da secretária? Antes de começar o vídeo, já curte aqui pra eu saber que tu gosta desse tipo de conteúdo e já te inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo. Toda segunda-feira a gente tem vídeo com um arquivo grátis pra tu fazer por aí e no vídeo eu te mostro todo o jeitinho de fazer. E sem mais delongas, bora pro vídeo! Bueno, nosso arquivo hoje vai em uma folhinha só, mas a gente precisa imprimir uma folha e outra no outro. Aí agora eu vou explicando pra vocês tudo direitinho. Vou começar fazendo aqui a parte das balinhas. Esse arquivo aqui a gente fez em parceria com a Suka. Eu vou colocar o arroba dela aqui, vão lá conhecer o trabalho dela. É bem legal. E aí foi ela que pensou no molde e tal, teve a ideia de fazer. Esse modelinho aqui gratuito nosso foi ela que fez. E tem mais um também que depois... Vocês sabem que tem sempre o arquivo completo, né? Que tem outras opções. E aí ali também tem mais um dela, alguns outros que eu fiz. E tem mais a do membro também. Uns pouquinhos eu vou mostrando pra vocês. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar aqui na volta e já vou colocar dupla face nesses dois cantos pra facilitar. Ai, o legal é que ela mora aqui pertinho. A um, sei lá, uma hora de distância daqui, eu acho. E aí ela me chamou no Instagram e falou, Vamos fazer! E daí eu falei, vamos fazer! E foi... Ai, é um rolê, né? Porque vocês viram que a gente tava de mudança nessa semana. Então no meio do caos, ultra caos, a gente conseguiu fazer esse arquivo. E aí foi bem legal. E aí eu fiquei lembrando que vários de vocês às vezes me perguntam também sobre fazer arquivos e tal. Não sei se é uma coisa que vocês têm interesse em saber. De repente a gente pode conversar sobre essas coisas também. Sobre todos os rolês de fazer arquivo. Tem várias coisinhas que a gente tem que prestar atenção, sabe? Porque até pra quando a gente vai trabalhar com isso, quando a gente vai fazer coisas impressas, a gente tem que sempre cuidar pra não pegar... Ó, vou usar essas balinhas aqui. Eu gosto mais daquelas iogurte sem, sabe? Mas só tinha essas aqui ali na lojinha, aí a gente vai usar elas. Até pra impresso mesmo, a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita coisa com direito autoral. E a gente não pode só pegar as imagens e fazer, nem as fontes, nem nada, sabe? Então tem vários detalhezinhos, assim. Esse rolê de direito autoral, ele é um pouco mais tranquilo pra quando tu trabalha com coisas impressas. Mas coisas digitais, assim, que é uma mídia, assim, sabe? É um pouquinho mais cheio de trululus. E aí pode ser legal, de repente a gente conversar sobre isso e tal. Ó, vou colocar a balinha bem aqui no meio. Vou fechar de um ladinho. E fechar do outro. Só com a dupla face. Aqui na balinha, eu usei o papel glossy 115 gramas. Que é esse mais fininho, sabe? Pra ele poder ficar molenguito assim. Tem gente que usa papel adesivo. Eu não gosto muito do papel adesivo, porque ele gruda aqui no meio. Mas também tu pode cortar a partezinha do liner do adesivo e colocar no meio. Conforme a gente for fazer mais balinhas aqui, a gente vai fazendo de outra forma. Mas essa aqui é um jeito que eu gosto. Eu gosto de fazer com a dupla face, eu acho que fica fácil da pessoa abrir depois e tal. Inclusive, se vocês quiserem mais dicas dessas coisinhas, vocês podem me seguir lá no Instagram. Ah, e me bateu uma dúvida aqui também. Eu sei que tem bastante gente que comenta aqui e tal. E é pessoa que trabalha com isso, né? Mas eu sei também que tem muita gente que me segue e faz as coisinhas aqui nossas que não trabalham com isso. E aí, às vezes, eu só gosto de fazer ou faço pra si, sabe? Tipo, esse aqui é pro dia da secretária, né? E aí tu pode fazer tanto pra vender, como tu pode fazer pra tua secretária também, né? É bem legal essas coisinhas. E aí, então, me comentem aqui se tu trabalha com isso ou se tu só gosta de ver ou se tu gosta de fazer pra ti, assim. Que agora eu fiquei curiosa. Eu falei sobre isso e fiquei curiosa. Me contem. Me contam. Me contem. Eu vou cortar as bordinhas desse aqui pra não ficar tão grande. Tem gente que gosta de botar aquelas tesourinhas, sabe? Que ficam um zigue-zaguezinho assim. Eu já falei em outro vídeo que eu não desgosto do zigue-zaguezinho, mas eu gosto dele retinho. Então eu acabo deixando retinho. Mas pode fazer com um zigue-zaguezinho também. E aqui na outra, no outro papel, a gente vai cortar a parte da caixinha. Deixar essa aqui do lado. Eu vou começar vincando ela primeiro. Vou pegar aqui uma régua e o nosso palitinho de unha. E vou vincar nessas partes aqui do lado e nessas duas aqui. Nesse papel da bolsinha, eu usei o papel Offset 180 gramas. Tu podes usar também o Glossy, que ele fica firme também. Aí ele só fica brilhoso igual esse aqui. Eu comentei também com vocês em outro vídeo. Inclusive eu vou deixar linkado, porque às vezes vocês me perguntam muita coisa. Tipo, a impressora que eu uso, essas coisas assim. Que inclusive é a Epson L355. E vocês têm muitas dúvidas sobre as impressoras, essas coisas assim. Já tem um vídeo aqui no canal respondendo algumas coisas. E aí caso vocês tenham outras dúvidas, a gente pode fazer uma parte 2 também dele. Pra responder outras coisinhas que vocês tenham dúvida ali sobre papelaria. Mas no geral também, igual a função da balinha. Ali no Instagram a gente tá sempre falando sobre essas coisas. Direto eu faço umas caixinhas de perguntas lá. E aí a gente vai trocando umas ideias. Aqui a gente vai cortar essa partezinha aqui de dentro antes. Só pra ela ficar mais firminha na volta. Aí o que que ocorre? A gente faz aqui todos os arquivos à mão. Vocês sabem disso. Então a gente vai aprender a cortar isso aqui usando o estilete. Mas se tu tem alguma máquina de corte, vai ficar muito mais prático, tá? Então aqui ó, tu podes usar uma régua. Eu não vou usar régua porque já tem um pouquinho de prática. Mas podes usar régua e fazer assim. Mas eu só faço assim ó. Eu seguro aqui no cantinho. Eu uso esse dedo pra dar firmeza pro estilete, tá vendo? E aí aqui ó, a gente vai puxando. E vem até aqui, tá? Aí aqui ó, ele já tá cortado retinho. Essa parte a gente vai fazer o seguinte ó. Tu vai pegar esse dedo aqui também pra dar firmeza. Vai dar uma apertadinha. E aí tu vai ir rodando o estilete ó. Tá vendo? É o estilete que eu tô rodando. Não é o papel. Aí a gente vem vindo, vem vindo, vem vindo. Aí para, dá uma rodadinha no papel. Vai ali onde tu terminou e segue. Tá, eu tô fazendo devagarinho. Aí tu vai vendo aí como é que tu vai tendo a tua noção. Aqui no final, eu acabo sempre deixando esse pedacinho, né? Vamos botar aqui de novo ó. E aqui até o final. Ó, e aí ele sai. E fica direitinho. Mas, como eu disse, né? Dá sempre pra fazer a mão as coisas. Se por acaso tu tiver uma máquina de corte, te facilita. E aí, inclusive, às vezes vocês me perguntam também. Eu acho que eu já falei no outro vídeo pra vocês. Que eu uso a Foison quando eu vou cortar essas coisas aqui. Então, qualquer coisa é só colocar lá no programa. E aí botar pra cortar. Ele não vai com a marca de corte, né? Porque ele vai em PDF. Mas tu consegue ajustar ali. Tu consegue rastrear e tal. E qualquer dúvida também é legal que a Foison tem um monte de dica lá de como usar o programa. E tem um monte de gente maravilhosa explicando como é que funciona. E como é que a gente pode passar os arquivos e tal. E tem cupom de desconto. É só usar o nosso cuponzinho. Que tem desconto lá em toda a loja da Foison. Ó, aí cortadas as partezinhas do meio, a gente vai cortar a bolotinha aqui pra fazer a alcinha dela. Aqui também, ó. Eu vou do meio. Tá vendo? Aqui. E eu também giro a tesoura. Eu faço o contrário de quando a gente vai cortar a bolinha, né? Quando a gente corta a bolinha, eu faço assim, ó. Eu seguro a tesoura. E vou girando o papel. Mas, como eu sou destra. Não sou canhota. Quando eu vou pro outro lado, eu não consigo fazer isso. Então, pra esse lado aqui eu giro o papel. E pra esse lado aqui eu giro a tesoura, entendeu? Assim eu giro a tesoura. E assim eu giro o papel. Porque foi o jeito que eu achei. Porque eu não tenho muita destreza desse lado, ó. Então, assim, eu consigo me guiar melhor. E consigo ver aqui, ó. E aí, como é que eu sei disso? Porque eu já cortei muito papel. Daí, é aquele negócio que eu falo pra vocês. Tem que dar uma treinada. Porque não necessariamente o jeito que é mais fácil pra mim, vai ser mais fácil pra ti também, né? Tem um monte de jeito de fazer essas coisas. E aí é só praticar. Quanto mais praticar, mais o cara manja das manjarias. Tá. E aí que a gente cortou aqui. E fechou. Temos uma bolsinha toda dobradinha. E aí que a gente vai usar as marcas que a gente fez. Vamos colocar todas elas pra dentro. Tchuk, 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 tchuk. E... Agora a gente vai colar. A gente vai imaginar que essa parte aqui, obviamente, é a parte da frente, né? E aqui, ó. Tem até livro. Se tu quiser colocar a logo da empresa, alguma coisa assim, sabe? Não atua de propaganda. Caso tu venda, coloca a tua de propaganda aqui no meio. Mas se tu vai vender pra alguma empresa, aqui é um espaço bom pra tu colocar a logo da empresa. Ou alguma coisa escrita que a empresa queira. Isso é legal também. E aí então, como essa aqui é a parte da frente, a gente vai entender que ela vai fechar assim, ó. Essa parte de trás pra dentro e a parte da frente assim. Entendeu? Pra ficar melhor o acabamento. Porque se a gente fechar assim... Inclusive, quando eu mostrar as outras opções pra vocês, vocês vão ver que umas eu rateei e eu colei assim. Mas como era modelo aqui, eu deixei pra gente dessa forma. Mas o ideal é que tu cole desta forma aqui. Aí, a gente vai usar a nossa cola. Que é aquela de sempre. Que é a que eu gosto, que cola bem. Mas pode usar qualquer uma. E aí, a gente vai botar aqui no meio. E na parte que vai na frente, ó. Essa parte que vai na frente. Então, a gente vai colocar assim, ó. Tchuc, 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 tchuc. Bem assim. E aí, a gente vai colocar essa parte de trás e a parte da frente. E aí, a gente vai colar aqui. E vai cuidar aqui embaixo, ó. Que tem que ficar bem retinho, tá vendo? Bem reto aqui. Aí, tu aperta. Eu vou usar o palitinho de unha, porque tá vendo que ele tá levantado, ó. Aí, quando a gente usa alguma coisinha aqui, a gente aperta, ó. Tchuc, tchuc. E aí, ele fica retinho de novo. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Cola aqui retinho e usa o palitinho. E aí, essa parte tá coladinha. Eu gosto dessa cola aqui, ó. Deixa eu deixar pra vocês verem. Porque ela é muito rapidinha. Ela é muito ligeira. Eu não usei ainda aquela cola pano, mas quem usa essa aqui, a cola pano, diz que as duas são muito boas. Aí, então, aqui, a gente vai colocar as nossas balinhas dentro. Aí, tu pode colocar assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Se quiser, dá pra colocar outras coisas também, né? A gente pensou na balinha porque é bonitico. Fica bem bonitinho, ó. E aí, essa aqui é a opção do gratuito. Essa aqui é uma outra opção também, que a Suka fez. Vou mostrar pra vocês, ó. Feliz dia da secretária. Bem bonitinho, né? Eu adorei esse amarelo com roxinho. Acho que é uma cor que super combina bem. Aí, eu fiz esse modelinho aqui, ó. Que é para o nosso breço direito. Ó, o lado que eu falei que eu cortei, que eu dobrei errado, ó. Que esse aqui tinha que ser pra baixo. As balinhas de dentro ficaram assim, ó. Gratidão por quem faz. Sempre o melhor. E aí, tu coloca elas na ordenzinha, sabe? Na ordenzinha de ler. Aí, a outra opção também é essa aqui. Que ela é só com um contorninho. E eu fiz em papel craft, esse aqui. Todos esses aqui, eu fiz em papel offset, 180. E a parte de dentro, em glossy, 115 gramas. Esse aqui, eu fiz em papel craft, 180 gramas. Porque daí, ele não tem fundo, entendeu? Então, quando tu imprime, ele fica da cor do papel. Aí, é legal. Por exemplo, se tu quer fazer, sei lá, roxo. E aí, tu quer botar isso aqui escrito. Daí, tu pode imprimir em papel color plus roxo. E ele vai ficar roxo no lugar do craft. Eu gosto muito dessas ideias, assim, de trocar os papéis. E se tu botar em branco também, ele vai ficar branco, né? E aí, esse aqui é feliz dia para você. Aqui, eu botei também no glossy 115 gramas. E eu coloquei uma texturinha bem de leve no fundo, pra não ficar branco, branco, sabe? Aí, eu gosto assim também. Porque, às vezes, o branco, branco com o craft, ele fica com contraste demais. E a nossa versão dos membros. Sim, olha que bonitinha. Essa aqui, vocês sabem, né? Ela é exclusiva lá para os membros. E esses aqui fazem parte do arquivo completo. E esse aqui é o nosso gratuito, que é sempre o que a gente monta. Sempre o que a gente monta aqui no canal é o gratuito, que está ali no primeiro comentário fixado, está o link ali para baixar. E para ser membro, esse aqui, é só apertar ali em seja membro. E aí, tu já tem acesso a todos os nossos arquivos dos membros. E essa aqui é a partezinha de dentro. Eu gostei muito também dessa corzinha nude. Acho que ficou bem legal. E um agradecimento especial aos membros dessa semana. Obrigada pelo apoio. Está bem legal lá. Espero que vocês gostem também do modelo de vocês. Não deixem de me contar aqui se vocês trabalham com isso, se vocês fazem para vocês. Se vocês só gostam de assistir os vídeos, também é uma opção. Tá? E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.